A CIDADE NO BRASIL Ao passar do tempo acontecerão coisas que farão a esses dois jovens terem pensado antes de fazer a essa tal matéria sobre o inexplicável caso do Slamir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha isso, tudo escuro, tudo horrível. Ainda tem essa árvore jogada aqui. Tá, então eu tô aqui com o mapa, cara. A gente vai ter que achar a casa dos meus avós. É nessa trilha aqui, seguindo ela aqui, a gente encontra a casa, será? Ou tem que andar pela mata? Calma, deixa eu ver. Eu tenho que olhar no mapa. Eu não conheço muito bem aqui. Porque se for pra andar pela mata, eu não vou. Você sabe a história daqui? Eu não sei a história daqui. Você não falou quase nada, só me chamou pra vir te ajudar. Tá, ó. Essa casa dos meus avós foi passada de geração em geração. E todo mundo que morou aqui sumiu. Tipo, é... do nada, assim. Sem explicação. Mas tem... tem... você tinha falado uma coisa sobre um homem, sei lá, meio estranho, que é parecido, nada. É, falaram isso também, que tinha esse homem que... eu não sei se ele não tinha rosto, eu não sei como é que é, não. Eu não conheço muito bem isso que eu vim aqui. Eu não acredito muito bem nessas coisas, não, cara. Mas se você tá dizendo, então vamos ver se essa... se essa nossa... nesse nosso projeto de filmar alguma coisa vai dar certo, né? Porque a gente precisa ficar famoso, né? Famoso e ganhar dinheiro. É, eu espero que eu consiga dar uma... uma enriquida na minha carreira, cara, porque... Ah, tá, vamos. Não, se a gente conseguir, eu também vou ficar famoso, porque eu adoro ficar famoso, cara. Eu sempre quis ficar famoso. Sempre quis isso. Cara, mas olha esse lugar, cara. Cara, você não tá com medo? Eu tenho certeza. Cara, eu... eu tô com medo um pouco aqui da entrada. Eu só não acredito muito bem nessas coisas, cara. Então, por isso que eu não tenho tanto medo, assim. Mas só... só nesse lugar aqui, escuro, horrível, não tem quase... não tem ninguém morando aqui por perto. Ai! Ai, meu Deus do céu! Que é isso? Cara, eu sei que... que eu... eu... eu não tenho medo das coisas, mas... esse pouco aqui ele me deu um susto. Calma. Tá conseguindo vir aqui no mapa? Vem qual é a direção aqui? Eu tô vendo, mas... Eu acho que é pra direita, não é? Se eu não me engano, tem que ir. É pra direita? Você... calma. Aqui, ó. A gente já achou aqui... uma entrada aqui. Olha só. E... e falam que depois que passar daqui, começa, hein? Rapaz, começa o quê, cara? Começa a acontecer as coisas. As pessoas começaram a sumir depois que entraram aqui nesse bosque, sei lá, nesse negócio aqui. Ah, tchau. Não acredito nessas coisas, não. Passei, passei, estou aqui dentro. Vem logo, rapaz. Você não quer fazer essa matéria? Eu quero, mas... Ah, então vambora. Tá, vamo. Calma. É pra... é pra onde? Esquerda ou direita? É... calma, deixa eu ver. Acho que é pra direita, não é? É, é pra direita, é pra direita. Ah, então... Então vambora, que eu quero chegar lá logo, que eu tô... Cara, eu tô cansado dessa viagem que a gente teve. Pelo amor de Deus, esse lugar aqui é horrível. Além de ser longe, é... Não tem... não tem internet, não tem nada e eu vou ficar desesperado, cara. A gente vai passar... quanto tempo aqui? O que a gente vai passar aqui? Olha, cara, é até a gente descobrir alguma coisa, hein? A gente vai ter que filmar as coisas todas aqui, entendeu? Ah, então... então tomara que a gente encontre alguma coisa. Porque, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar morar aqui não, cara. Ah, ainda tem essas histórias doidas aí que você tá dizendo, né? Não, eu só queria encontrar pistas. Tem isso aqui? Nossa, esse negócio aqui eu nunca tinha visto não, hein? Ah, não vou explorar isso não. Vamos explorar outro dia, porque a gente precisa dormir, cara. Tem certeza? Olha, cara... Olha a hora que a gente tá indo pra essa casa, no meio do nada, não tem nada aqui, tudo escuro. E você tá achando que eu vou ficar explorando alguma coisa aqui assim na floresta? Confido, já vou embora. Tchau. Tchau, adeus. Calma. Ah, o caminho só segue esse, né? É, só esse aqui, só tem essa daninha aqui. Cara, eu acho que é por aqui mesmo. Ali, olha aqui, achei aí a casa. Essa. Essa casa aqui? Essa, eu acho que é essa mesmo. Ah, não. Tchau. Adeus. Cara, ela foi... Olha... Que casa é essa? Pelo amor de Deus. Ela foi abandonada. Ah, eu não vou dormir aí, não. Tem até teia de aranha aqui. Claro, faz muito tempo. Bom, ninguém tem... Eu acho que não mora ninguém mais aqui. Tá, então... Então você entra, porque eu vou entrar depois. Tá, eu vou entrar primeiro. Tá, é primeiro. Será que não tem ninguém mesmo, cara? Calma, deixa eu ver. ir morando aqui com um bicho estranho. Que bicho estranho? Calma, acende aqui. Pronto. Que susto. Pelo menos isso, né? Pelo menos dá pra acender aqui, né? Tá. Ih, cara, ainda tem aqui em cima. Tem TV aqui, será que funciona? Ah, não sei. Que isso, rapaz? Funciona? Que isso? Olha isso. Ah, não. Pelo menos, né? Pelo amor de Deus, sem internet, morar aqui, sem internet, sem nada... Pelo menos tem. É, pelo menos tem uma televisãozinha aqui pra gente, tá? Tem aqui em cima também, ó. Tem camas aqui. Ah, não. Nem ferrando que eu vou deitar com você aqui do seu lado aqui, não. Nem ferrando. Só tem cama de casal? Não, você vai dormir no chão, cara. Eu vou dormir no chão, nada. Vou tirar essa aqui e vou fazer uma improvisação aqui. Improvisação pra dormir. Tem marchado aí, eu quebrar a cama no meio. Vou quebrar a cama no meio e vou dormir longe de você, porque, pelo amor de Deus. Ainda mais os seus roncos de noite. Aí mesmo que eu vou ter medo. Não, eu não ronco. Ah, não, imagina. Calma, então, pera aí. Você tá com a sua câmera aí? Tô, tô com ela. É, quando... A gente vai dormir agora e depois a gente vai começar a gravar? Claro, eu tô de alto. Rapaz, eu estou super, super, super cansado, porque, pelo amor de Deus... Ainda mais que eu fiquei na traseira do carro, cara, na caminhonete. Olha só, que perigo, que eu podia morrer ali, cara. Cara, ó, eu vou fazer uma proposta. Eu vou ter que dormir no sofá, porque aqui eu não durmo. Não. Com você eu não durmo. Não, tem que dormir aqui, cara. Cama é confortável. Ih, sabe pra lá? Confortável o quê? Vou ficar tudo lá. Vou dormir aqui no sofá mesmo. Tchau, boa noite. Tá, boa noite, cara. E amanhã a gente se fala e vai ver como é que vai ser essa história aí, tá bom? Tá, ó, amanhã vai ser trabalho duro, hein? Por favor, não... Trabalho duro e... E... Mas pelo menos eu vou estar descansado, né? Porque hoje não tem como não. Tá, vamos. Vou dormir aqui agora. Tá bom, boa noite. Boa noite. Luan, Luan! Ai, meu Deus! O que que houve? Olha pra cá... Olha pra fora! O que é isso, cara? A gente dormiu horas aqui, não amanheceu? Cara, o que que tá acontecendo? Olha isso, cara! Não amanheceu! Parece... Parece que o tempo não passou, cara. Parece que tá tudo parado. Como assim? Ah, velho, o que que... Ah, não. Isso pode ser um sonho. O que que é isso, cara? Não tô entendendo nada. Calma, eu vou... Eu tinha que filmar isso, cara. A gente já tinha que estar registrando. Pega a câmera, pega a câmera. Rápido! Calma, calma. Pega a câmera, rápido, rápido, rápido. Calma, eu deixei ela aqui na gaveta. Calma. Pega, pega, pega. Ah, não. Não tô acreditando nisso, cara. Bem que falaram, cara. Essa história doida da sua família. Ah, eu não queria ter vindo, cara. Eu não queria. Eu já tô filmando, já. Já tá filmando? Já. Calma aí. Vai, olha em mim. Olha em mim. Tô indo pra você. Pessoal, a gente tá no segundo dia aqui do Projeto Slender e a gente dormiu por horas e não amanheceu. Ainda tá de noite ainda. A gente não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Parece que parou tudo o mundo. E eu espero que isso seja... Cara, não sei. Não sei o que tá acontecendo. Tô com medo. Eu... Calma aí. Calma, deixa eu ligar a luz aqui, cara. Não tô entendendo mais nada. Tá filmando? Tô, tô filmando. Tô filmando tudo. Ah, vai filmando. Calma. Deixa eu acender essa luz aqui. Você tem um relógio aí? Eu... Tenho. Você tem um relógio com você? Eu tenho um comigo aqui. Calma aí. Vem a hora, hein. Cara, a gente dormiu por horas, cara. Mas o tempo não parou. Não passou o tempo. Como assim? Não passou? Não passou. Ah, não. Mentira. Ai, velho. Não tô... Não tô pensando nisso, cara. Não tô pensando nisso. Olha aqui. O tempo tá normal ainda aqui no meu relógio. Cara, não tô... Não tô pensando no que tá acontecendo, cara. Eu tô até nervoso. Olha isso, cara. Ainda não amanheceu. Cara, eu tô... Eu tô com muito medo. Sério. Cara, não. Pelo menos... Deixa eu ver se tem recurso aqui, cara. Alguma comida, alguma coisa. Ah, pelo menos tem comidas aqui na geladeira, cara. Dá pra gente sobreviver, porque... Eu não sei se... Se a gente vai ficar aqui nessa... Nessa escuridão pra sempre, que ir direto, que esse... Cara, pelo que você falou... Sobre essas histórias... Eu já tô ficando até um pouco com medo, porque... Não... Tá de noite. Será que vai ficar de noite pra sempre? Cara, eu realmente não sei, mas... Calma, calma, calma. Você escutou? Tocaram... Tocaram a campainha? De novo, cara. Que que é isso, cara? Você falou que não tinha ninguém morando aqui? Mas não tem. Pelo menos eu acho que não. Calma, calma. Então fica aí. Deixa eu ver se tem alguém lá embaixo. Calma. Cara, não tem ninguém aqui na porta, cara. Não tem ninguém aqui na porta. Tô andando aqui pela janela pra ver se tem alguém. Calma. Caramba! O quê? Tem alguém lá fora! Como assim, cara? Você falou que não tinha ninguém aqui? Tem... Tem alguém lá fora! Eu vi alguém lá fora! Cara, eu não tô conseguindo ver, cara. Você tá filmando? Tô, eu tô filmando. Eu vi alguém lá fora, eu juro. Cara, eu não tô vendo ninguém aqui, cara. Cara, eu... Como assim? Onde que você viu, cara? Ele tava aí fora. Calma. Vou descer. Calma, vem aqui embaixo. Cara, mas eu não vi ninguém. Tipo, como é que era o cara? Ele... Não sei. Ele tinha o rosto branco. Você tá filmando isso, cara? Tô... Claro que eu tô filmando. Ele foi pra onde? Ele... Sabe quem é esse aí? Calma. Ai, cara. Não, vamos entrar. Cara, eu tô com muito medo. Cara, tá acontecendo muita coisa doida, cara. O pior é que se a gente não... Se a gente dormir, não amanhece. E agora? Eu não sei, cara. O pior é que eu não tô com sono mais. A gente dormiu por horas e... E a gente vai ter que ficar aqui de noite pra sempre. Mas... Calma aí. É, cara. Que isso? Você tá assistindo esse cheiro? Nossa, que cheiro ruim! Que isso, cara? Cara, você peidou? Que isso? Você peidou o quê, caramba? Tá doido? Cara, eu senti um cheiro de podre. Como é que é? Um cheiro de peido, assim? Não sei, porque foi do nada. Eu pensei que... Não sei. Foi depois que aconteceu aquele negócio. E tá vindo... Tá vindo daqui, cara. Daqui debaixo. Um cheiro forte. Tá me... Caramba, velho. Eu tô sentindo, sério. Tá muito forte. Cara... Será que tem alguma coisa aqui debaixo dessa... Vai. Calma. Vai. Será que tem alguma coisa debaixo desse carpete aqui, cara? Cara, eu não sei. Eu só sei que eu tô sentindo esse cheiro horrível. O cheiro... O cheiro tá vindo daqui debaixo, cara. Eu acho. Tá vindo um cheiro forte. É subindo um cheiro forte. Tá, vai. Tenta que... Calma. É, vou... Calma. Vamos quebrando isso aqui. Será que tem alguma coisa aqui, cara? Essa casa tá muito misteriosa. Não sei mais de nada essa casa. Não conheço nada disso aqui. Nossa, velho. Mas esse cheiro tá muito forte, sério. Cara, eu tô... Tô passando mal já com esse cheiro. Tá horrível. Cara, por enquanto tem nada aqui. Eu acho que... Será que é... Que só impressão, cara? Cara, eu tô tentando quebrar aqui. Calma, pera. O que é isso? O que é isso? Cara, tem alguma coisa aqui embaixo, cara. Calma. Você vai... Você tá gravando? Claro que eu tô gravando. Calma, você vai descer, cara. Calma, calma. Minha câmera começou a dar um negócio estranho. Fala assim. Que negócio estranho? Não sei. Ela tá dando referência na câmera. Ué, mas tava assim antes também? Tava, tava. Tava assim antes. Quando apareceu aquele cara. Tava assim. Cara, calma. Você vai descer, cara. Eu tô com medo. Quer que eu desça? Não, não, não desce. Calma. Não sei. Ai! Cara, numa cara... Não! Eu caí também, velho. O que é isso? É muito escuro. O que é isso, cara? Eu tô com medo. Calma, calma. Eu tô... Eu tô vendo barulho. Que é isso? Que é isso, cara? Cara, não. Apagar a luz. Não tá acontecendo isso, cara. Que é isso? Socorro! Socorro! Abre aqui, abre! Não! Não! Não!